Em Espanha, a prevenção continua a ser o melhor remédio. Para Pedro Sánchez, não há margem para erro. O estado de emergência, por causa da pandemia de Covid-19, é por isso para manter até 9 de maio, pelo menos, e não está descartada a possibilidade de alargamento. A extensão foi aprovada no Parlamento esta quarta-feira. A partir do próximo domingo, dia 26 de abril, data de início da nova extensão, propomos permitir aos menores de 14 anos acompanhar um adulto responsável pelo seu cuidado. O confinamento geral não se levantará até que estejamos prontos para isso, porque não vamos correr nenhum risco que nos traga de volta à situação dolorosa que vivemos e que nos custou a todos reverter. Cautela também é a recomendação da OMS com o líder da organização a dizer que o vírus ainda vai estar connosco muito tempo. Não restam dúvidas que as ordens de confinamento e outras medidas de distanciamento social suprimiram com sucesso a transmissão em muitos países. Este vírus continua a ser extremamente perigoso. Qualquer regresso a alguns negócios, como os conhecemos, é para já escasso. França conta começar a reabrir as escolas depois do fim do confinamento, mas o presidente Emmanuel Macron disse numa mensagem de agradecimento aos agricultores pelo apoio não ter qualquer ilusão em relação ao regresso imediato à normalidade. Na verdade, a normalidade deverá passar a ser algo deste tipo, assim que o setor da restauração reabrir em pleno. Todas as nossas mesas e barreiras protetoras estarão desinfetadas com um produto próprio para que, quando os clientes terminarem, se produza automaticamente uma limpeza total. Entretanto, na Europa, começa a discutir-se como mitigar o impacto económico negro que se avizinha pós-restrições.